Vamos começar com um mini querido, vai. Fernanda, quem é um mini querido ou uma mini querida? Que pessoa que você gostou de conhecer dentro da casa? A Giovanna. Giovanna, foi uma boa companhia? Foi, maravilhosa. Ah, os saquinhos estão cheios? Estão cheios, depois vocês vão mexendo de vocês. Eu senti... Ah! Ui! Tá cheio, amiga. Sim. Eu adoro. Esse negócio é muito bom. Foi bom morar com a Giovanna. Foi, eu gostei. A gente demorou pra se conectar, mas assim, é uma pessoa incrível. E também muitas crianças me pararam falando que são muito fãs da Giovanna. Muitas, muitas. Ela é muito bonita e muito legal e participou e a gente pensava parecido em vários momentos. Mas demorou. Vocês se conectaram bastante nesse final, né? É. Demorou pra acontecer, cara. Por que demorou pra acontecer? Eu acho que às vezes a falta, né, de alguém, acho que a Giovanna, ela acabou ficando muito sozinha, né? Então ela perdeu o Michel, perdeu a Raquel e aí cada vez que ela ia perdendo alguém, vocês iam se aproximando mais e mais e podendo se conhecer, né? Porque é inevitável, né? Quando a gente tá colado em alguém, a gente não consegue conversar tanto com outras pessoas. Faz parte. Ah, mas poderia ter dado certo desde o começo. Desde o começo, a gente bateu muito bem todo mundo. Faz parte, faz parte. Temos um mundo agora pra viver. Vitel, mini querida ou mini querido? Eu vou de Giovanna também. Foi alguém que eu adorei conhecer. Eu poderia colocar no Buda também, que é um cara de inteligente que eu tive o prazer de conhecer. Mas com o Buda eu já tenho conexões, né? Já tive uma amizade. É, acho que o Buda foi mais amigo mesmo, né? Do que a Giovanna. E mais, então, o Giovanna foi uma mini querida. Pronto. Tá aqui o cheio. Justo? Uhum. Hum, vamos ver um bom, vai. Tá. Preguicinha. Ai, que preguiça de você. Que pessoa chata, cansativa. Ai, eu acho que eu tenho uma preguicinha da Cunhã. Uma preguicinha da Cunhã? Por quê? Eu não sei, eu esperava mais dela, mas aí nunca vai ser sobre mim, né? O que eu espero. Se fosse o que eu espero, eu tava lá jogando ainda. Então, não é sobre isso, mas imaginava que seria muito mais. Mais do que eu vi, do que eu presenciei. Óbvio que os nossos olhos não são a régua e não são absolutas. Enfim, eu acreditava ver mais também. Você achou um jogo cansado? Assim, muito repetitivo. Não vi muitos movimentos, porque como eu falei, do que eu estou vendo. Do outro lado da câmera, agora que eu saí, eu tô acompanhando que ela é muito jogadora. E muita gente também falou, olha, ela é jogadora mesmo. Mas quando a gente viu, eu só posso falar pelo que eu presenciei e até onde eu estive. Claro, é, é. Até onde eu estive, o que eu presenciei parecia ser uma coisa do estilo. Parecia ser mais uma coisa sobre ela do que sobre o jogo. E aí eu fiquei com um pouco de preguicinha, mas... Apesar do pessoal aqui fora ficar em dúvida, os participantes não assistem, tá, gente, o programa. Eles não conseguem ver o que tá acontecendo nos outros quartos. E Théo, preguicinha. Ai, que preguiça dessa pessoa. Matheus. Matheus? Te deu preguiça? Por quê? Porque esse negócio dele de pedir desculpa o tempo todo me cansa. Preguiça disso. A mim falta posicionamento, entendeu? Falta, só falta. Mas você não acha que é uma coisa muito da personalidade dele? Ai, que a personalidade dele é preguiçosa. Deixa preguiçosa. O jeitão de deu preguiça. É, me deu preguiça, me deu preguiça. Justo, justo.